Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera estamos eu e aqui hoje vamos fazer o seguinte cara hoje nós vamos estamos aqui com a roupa né a roupa camuflada né vamos ver se a gente consegue hoje está fazendo o seguinte vamos atrás de um gorila isso mesmo pessoal tinha pedido para mim que era para mim pegar e ir atrás de um gorila não sei o que que nós vamos conseguir cara mas vamos atrás de um e o pessoal falou metralha toma um gorila e mostra para a gente como é que faz lembrando que primeiramente você tem que ter a sua roupa camuflada ali cara porque você toma ele naquele esqueminha né no passivo como assim no passivo você já vai saber o problema é encontrar eles é cara que algumas pessoas que falou o seguinte metralha faz o vídeo assim da seguinte forma já vai lá já já mostra onde é que tá o bicho já tá mãe mas tem gente que pede o seguinte metralha faz um bicho vai atrás do bicho mostra tudo certinho para a gente que a gente quer ver a dificuldade então não sei o que eu faço então deixe nos comentários aí cara achei uma nota aqui cara lá ai sim ó dossiê achamos aqui ó agora na hora primeiro que o time tá achando aqui cadê a água tá aqui então a gente vai atrás um gorila agora neste momento vamos ver se a gente consegue encontrar o gorila e meu bagulho tá ficando complicado cara cada vez mais está apertando o cerco aqui o metralha tá fazendo aí que vocês querem que eu faça deixe ideias aí nos comentários porque é o seguinte domesticação alguma coisa que vocês querem saber como fazer isso como fazer aquilo que eu souber votar fazendo aqui em vídeo vamos lá galera vamos ver se a gente acha o o gorila e os gorila normalmente ele fica ali em cima perto da como é que chama o lugar ali fica próximo ali do cara deu um branco vulcão é isso vamos ver se a gente acha por aqui e quem sabe a gente acha e já vamos doméstica cara olha que delícia cara a água trava no meio das árvores e não vai isso aí é uma coisa normal velho normal de acontecer nas melhores famílias e eu estou também galera com o manjobel ali na parte de barna no último espaço no último slot aí do meu personagem porque porque ali é onde acontece a mágica cara vamos ver se a gente acha algum por aqui eu eu sempre vi os gorilas na na parte do vulcão normalmente também na parte do gelo mas eu vou dar um rolê por aqui e a ver se a gente acha é bom um pouquinho mais baixo e aí sim galera um pouco mais baixo normalmente sempre tem aqui também galera e aí deixa eu ver tem alguns dodôs ali embaixo e tem um réptor ali e o cangurú o caraca velho tá difícil de achar em e isso a gente acha por aqui e não aqui também não tem e eu acho que aqui em cima sempre tem cara e é próximo do gelo é certeza que tem mas até achar né galera e o gama tá no tá no baixo viu galera não reclama do grama não grama tá tá de boa aqui cara e aí o pessoal vai falar metralha o grama metralha e o seu acho por aqui tem uma tapejara ali o pessoal tinha pedido patamar tapejara cara vamos ver se a gente consegue quem sabe no próximo game play aí depende de vocês aí deixa eu ver aqui vamos lá galera cara eu vou fazer o seguinte velho eu vou dar um corte no vídeo o que eu acho melhor que se não vou ficar rodando o mapa aqui andando a esmo né igual diz a turma aí então vai ficar meio maçante então vou ver se eu acho alguma hora que eu encontrar cara eu volto porque normalmente ele sempre fica aqui em cima dessas montanhas as planícias aqui ó e eu não tô achando lugar nenhum cara então daqui a pouco eu volto aí beleza galera é o seguinte voltei aqui se eu não tô enganado eu vi um aqui cara aí a águia perdeu a estamina eu tive que recuperar a estamina eu tinha visto um por aqui será que cadê cara e normalmente eles sempre respawnam nessa montanha aqui é o habitat deles natural aqui agora eu não sei se tá por aqui cara cadê ô eu não tô enxergando eu tô cego olha lá galera ali ó agora galera é o seguinte o que eu vou fazer eu vou colocar a águia bem aqui quietinha tá vou deixar a águia bem quietinha bem de longe aqui ó vou deixar ela em cima dessa pedra aqui pra mim ficar tranquilo e vou e agora atrás dela galera agora vou atrás dela não atrás dele cara vamos ver vamos ver se a gente consegue cara tamar esse bicho aqui eu acho que não vão conseguir deixa eu ver como é que tá olha o gama tá de boa galera eu não vou tá ajeitando o gama agora não cadê 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 galera como eu tô com a roupa ele não vai vir atrás cara é um level 8 ó lá eu dei comida pra ele ó lá já tá domando agora tem que esperar que ele fique com fome novamente cara espero que ele não vire aqui e não me ataque cara vamos lá lembrando que tem que ter a roupa cara a roupa aquela roupinha básica cara vamos lá cara demora pra ele ficar com fome hein demora pra ele ficar com fome hein ô louco velho não vai ficar com fome não tio cadê a fome ah ele tá comendo ali ó cara ele tá pegando as coisas ali ó opa muito próximo galera lembrando que tem que ter a roupa camuflada cara pra ele não te ver se você tiver sem a roupa camuflada já era velho ah mas metralha esses dias eu tomei um sem a roupa camuflada boa sorte cara você conseguiu caramba velho cadê a fome desse bicho velho vamos lá velho galera tá demorando pra ele ficar com fome de novo hein caramba será que as configurações do server aqui que eu fiz aqui e ele não vai me atacar mas a fome dele não tá caindo cara tá caindo o torpor a domesticação dele vocês viram ali ó tá caindo ó mas o básico de tomar ele é isso aqui galera vocês tem que tomar ele tá caindo não tá aí pronto mais uma aí show de bola lembrando galera que no oficial demora mais viu eu to aqui tomando aqui pra mostrar pra vocês aí o como que domestica mas na grande realidade ele vai demorar pra caramba vocês viram aí ó tem que ter paciência de boa tal dá aquela voltinha aqui vamos lá ele passou aqui ele vai dar a volta ele vai pra lá ele vem pra cá ele fica de rolezinho eu acho que vai mais ou menos aí galera umas como eu to aqui cara cara não buga não velho eu to com medo dele me ver cara se ele me ver galera ele vai ele vai me atacar sem medo sem choro e vai me matar cara vai me matar sem medo e sem choro vai 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 filho tua fome ta demorando pra cair hein tio tua fome ta demorando hein velho o que que ta pegando aí cara não ta com fome nutritivo gostoso vamos lá cara come aí vai velho cara os habitats naturais desse bicho aqui é normalmente sempre planícies e partes assim ó retas entendeu com bastante área de frutas árvore e ta caindo cara a domesticação dele vocês viram vai caindo devagar conforme ele vai andando vai demorando um pouco ele vai caindo é mais ou menos igual o nosso amigo lá o o aquele bichinho lá que toma cerveja cara que eu não sei falar o nome que é o nome mais filha da mãe que eu já vi na minha vida e eu to doente cara to gripado só pra vocês terem noção meu personagem ta com a gripe do pântano então quer dizer automaticamente eu atrai do bicho aqui ó imagine a cena eu correndo atrai do bicho opa pra tentar domesticar ele com a roupa camuflada ele não me vê vai 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 o problema é só a fome dele que ta demorando pra cair velho é só isso que ta acontecendo olha lá o torpor dele começou a cair o domano começou a cair de novo olha lá ta descendo bem devagar mas olha descendo o correto seria a fome dele né caraca velho lembrando galera que isso daqui a fome a parte da fome ta igual oficial eu não mexi nessa parte então eu deveria ter aumentado um pouco mais pra fome cair um pouco mais rápido pra ser um pouco mais dinâmico né cara galera gigante pitecos vamos tentar tomar ele aqui tentar não nós vamos conseguir cara e o que que esse bicho faz metralha pra que que serve esse bicho esse bicho ele serve pra pegar muita fibra como assim tu coloca ele opa tu coloca ele no movimento livre ativa o movimento livre dele e deixa ele solto na tua base o que que acontece ele fica andando igual ele ta fazendo aqui ó aí ele vai catando fibra pra ti quer dizer automaticamente você ta sem tempo pra pegar fibra ele pega fibra agora eu não sei se ele pega frutinha se ele pega outras coisas também mas normalmente é só é só a nossa amiga fibra cara que isso cara não enrola não mais duas frutinhas que eu der pra ele ele tama velho mais duas frutinhas que eu der pra ele ele tama aí é só sucesso imagina a última frutinha galera ele pega e vira e me vê e começa a me matar isso fiel nossa cara eu achei que ele tinha me visto ele deu uma baixada pra dar uma cagada ali vai só mais uma só mais uma ou duas caramba estragou a frutinha vai 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 nossa galera bagulho ta complicado pra cair a fome dele vamos aí rapidão olha lá ta caindo vamos lá tem que abaixar dele aqui tem que ter paciência é paciência é um jogo de paciência velho vamos que vamos isso aqui foi a dica de um inscrito metralha ensina como domar um gorila aí eu falei beleza vamos ensinar então só que o metralha não sabe nem pra ele né cara o pessoal mesmo já fala mas a gente tenta tenta passar o máximo que a gente pode cara vamos lá e galera muito obrigado pela presença de vocês chegamos a 21 mil inscritos no canal 21 mil seguidores aí que está acompanhando logicamente que nem 10% está assistindo mas os que estão assistindo muito obrigado pela presença de vocês velho vocês são muito importante pro tio metralha cara e mano quer fazer as notificações chegarem até você clica no sininho aí no canto superior da tela você vai ir na parte inicial do canal você vai no sininho e clica lá receber todas as notificações deste canal porque automaticamente você não perde nenhum vídeo normalmente o que acontece as notificações o youtube está bugado ele não deixa chegar as notificações tá então fica a dica aí para vocês vamos lá cara mais uma mais uma frutinha já era mais uma frutinha já era vamos lá cara eu acredito em ti velho vamos lá mostra que tu é capaz de ser domado agora não não foi agora também não foi agora não foi não está indo cara vai vamos lá cara estamos com 97% da domesticação cara pronto já era deixa eu colocar um nomezinho da hora bobo vamos lá pronto bobo domesticamos o bobo galera então tá aí ó dá uma olhada no bichinho aí cara ele é parrudão velho vamos lá ó eu subo em cima dele aqui ó vamos ver o inventário dele deixa eu transferir aqui as coisas para ele cara beleza deixa eu tirar uma thumb aqui deixa eu tirar uma thumb aqui para ficar de boa aí galera domesticamos o nosso bicho aí ó domesticamos o nosso bicho cara eu tô gripado velho eu tô muito gripado velho peraí deixa eu tirar a thumb para esse lado aqui galera porque o o gama ali tá uma delícia cara dá uma olhada aí domesticamos aí vamos que vamos espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa ajuda a gente aí na divulgação cara sempre é bom sempre vocês ajudar a gente na divulgação tamo junto e é nóis valeu tá uma olhada aí tá uma olhada